E aí autêntico CA, tipo como moleque? Pica do bagulho, tesouro do mangue Nós que dita moda é tipo vagabundo, nós que as novinha vem que vem com tudo Nossa voz que tá no ar, fiz mais essa pra tocar, nós que passa na quebrada de naveira Tá passando na TV e nós já tá portando, os menores de 15 anos tão patrocinando Até por fim não acredita, invejoso perde a linha, com o estilo de vida da quadrilha Ano novo já chegando eu tenho que falar, de novecentas na pista vamos embrasar Várias gostosas presentes na praia de São Vicente, com meu rosto estampado 24K Várias gostosas presentes na praia de São Vicente, com meu rosto estampado 24K DJ tripa, pica do bagulho, tesouro do mangue Nós que dita moda é tipo vagabundo, nós que as novinha vem que vem com tudo Nossa voz que tá no ar, fiz mais essa pra tocar, nós que passa na quebrada de naveira Nós que dita moda é tipo vagabundo, nós que as novinha vem que vem com tudo Nossa voz que tá no ar, fiz mais essa pra tocar, nós que passa na quebrada de naveira É DJ tripa, mais uma pra tocar nos baile de comunidade, chama fi Nós que dita moda é tipo vagabundo, nós que as novinha vem que vem com tudo Nossa voz que tá no ar, fiz mais essa pra tocar, nós que passa na quebrada de naveira Tá passando na TV e nós já tá portando, os menores de 15 anos tão patrocinando Zé Pop não acredita, invejoso perde a linha, com o estilo de vida da quadrilha Ano novo já chegando eu tenho que falar, de novecentas na pista vamo embrasar Várias gostosa presente na praia de São Vicente, no meu rosto estampado 24K Várias gostosa presente na praia de São Vicente, no meu rosto estampado 24K DJ tripa, pica do bagulho, tesouro do mangue Nós que dita moda é tipo vagabundo, nós que as novinha vem que vem com tudo Nossa voz que tá no ar, fiz mais essa pra tocar, nós que passa na quebrada de naveira Nós que dita moda é tipo vagabundo, nós que as novinha vem que vem com tudo Nossa voz que tá no ar, fiz mais essa pra tocar, nós que passa na quebrada de naveira É DJ tripa, mais uma pra tocar nos baile de comunidade, chama fi Música 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 Música